Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, eu sou Dina Santos, muito prazer, e no vídeo de hoje eu vou mostrar o aplicativo Real Money, jogo a dinheiro, isso mesmo. E esse aplicativo, ele tem a mesma interface do Caça-Palavras, certo? Ele também paga pela PagBank, certo? E tem a mesma, né, as mesmas funções aqui que a gente mostrou no aplicativo de Caça-Palavras. Você vai estar respondendo as perguntas, tá? Então, a maior cidade do Brasil, aí tá aqui a setinha meio apontando, né, que é São Paulo. Então, bora lá, e aí a gente já obtém recompensas, então a gente vem aqui, clica para obter. Obter agora, aí a gente aperta no jet aqui e vai ganhar 15 mil moedas. Isso, isso. E aí aqui tem a opção de avaliar o app. E aqui já tem mais uma pergunta, você responde e você vai ganhando as moedinhas, certo? Aqui tem a opção de tarefa, check-in, presente, sorteio, receba, cofrinho, questionário, chat, convidar amigos, certo? E tem essa opção também aqui para você receber. A gente já vai clicar aqui na opção de saque, né, para verificar saque mínimo e saque máximo. O saque mínimo é de 10 centavos pela PagBank, certo? Você precisa ter 20 mil, né? A gente já está com 15 mil, então rapidinho a gente consegue esses 20 mil para estar conseguindo sacar 10 centavos. E o saque máximo é de 100 reais. Confere aqui a quantidade de pontos que você precisa juntar para sacar 100 reais. E lembrando que as outras opções também. Então a gente vai voltar aqui e aí a gente vai aqui na opção de convidar amigos para você verificar como que você faz para convidar amigos, né? Lembrando que a opção de você colocar um código de convite vai ficar bem abaixo do seu código de convite, ó. Essa opção convide agora, abaixo vai ter o seu código. E abaixo do seu código vai ter a opção para a pessoa preencher o código, né? No caso, o seu convidado preencher o código. Tem os requisitos aqui para estar seguindo ao convidar amigos. E aqui em cima você consegue estar verificando, né? As possibilidades de saque, né? Através de convite. Lá você saca através de jogo. Aqui você saca através de convite. Então vamos clicar aqui para a gente ver as oportunidades de saque. Aqui também é a mesma forma. O saque mínimo é de 10 centavos, né? Convidando amigo. E o saque máximo também é de 100 reais. A cada amigo convidado você já ganha, né? 100 mil moedas. E você precisa para resgatar um mínimo de 10 é de 20 mil moedas. Então com 100 mil moedas de um amigo você consegue sacar. Tá aqui a apresentação do aplicativo. É um aplicativo bem simples, bem legal, né? Aqui a dança maior popular do Brasil. Qual é? O samba. Então tem esse questionário que é bem simples, né? Tem as opções aqui de você estar coletando essas moedas verdes. Assiste o anúncio e já vou. Se tem alguma dúvida, né? Eu já respondo no vídeo 2. Tá bom? Bom, o que eu tenho para falar desse aplicativo? Gente, esse aplicativo tem a mesma interface do Caça Palavras e entre outros aplicativos da PagBank que paga. E sim, eu acredito que esse aplicativo está sim pagando. Então vale você avaliar se realmente você vai querer testar ou não. Porque são centavos, né? Que você vai receber aqui. Eu acredito que é até rápido, né? Eu estou aqui testando. Tem uns 7 minutos esse aplicativo e eu já estou com 16 mil pontos. Então para sacar o saque mínimo que é 10 centavos precisa de 20 mil pontos. Então chega a ser rápido. Mas esse rápido você precisa até avaliar se está dentro aí do seu tempo, certo? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Um abraço e eu fui!